Brasil Verde, amarelo, branco, azul da cor de anil Este é o colorido da bandeira do Brasil Nela a esperança, a riqueza, céu de paz Pois Jesus comanda este país de terra e mar Brasil, meu brasileiro Tóquio, bandeiro de norte a sul Brasil, meu brasileiro Mostre ao estrangeiro quem é Jesus Coiga Berimbau Chocaro Dalma Geral Cavaco Bandeiro Surdo Sou brasileiro Samba Sem fronteira E Jesus Cristo na nossa bandeira Brasil País que é um gigante e aportou pro mundo inteiro Pode alimentar muitas nações com seu celeiro Nele há um pão vivo que sustenta e satisfaz Quem dele comer nunca mais fome sentirá Brasil, meu brasileiro Tóquio, bandeiro de norte a sul Brasil, meu brasileiro Brasil, meu brasileiro Mostre ao estrangeiro quem é Jesus 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 Campeão O rei Da salvação No jogo Da vida A única Saída Só ele Ressuscitou E este samba É pro meu Senhor Brasil, meu brasileiro Brasil, meu brasileiro Tóquio, bandeiro de norte a sul Brasil, meu brasileiro Mostre ao estrangeiro quem é Jesus Brasil, meu brasileiro Tóquio, meu brasileiro Tóquio, meu brasileiro Castro, meu brasileiro Tóquio, Dino Obrigado.